Ter amigos contigo em todas as situações A gente hoje tem tudo, com ser e a nossa Nosso dia a ser, em cor e no seu peso Os presentes e as ações que você deve ter Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de cumprir E se sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de cumprir Porque quando o meu se espera a vida é um lugar para nós Segura-me o nosso sorriso e abraça os caras que estão aqui Que a vida é que vale a ser Que a gente só pode ter um peixe que vai partir Ai 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 Agora a gente tá apertando uns garrafos do dia de novo. Nós estamos aqui, nós seremos de ti. Stray our lives, Stray our lives E se esteja, eu desejo sentir teu poder Eu poder Nós estamos aqui, acelendo deslizas E agora a gente tá apertando uns garrafos E se esteja, eu desejo sentir teu poder Eu poder Eu poder Então vem me sentiar Meu coração É teu amor Quero ouvir o som do céu Tua glória Eu poder 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 Eu poder